Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao Integral TV. Eu sou o Rodolfo Pérez, nutricionista esportivo. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, então estou muito feliz de fazer parte de toda essa equipe, de toda essa família da Integral Médica. E hoje estaremos fazendo uma análise nutricional da dieta de ninguém mais, ninguém menos do que Sebum. Essa dieta, ele está buscando ganho de massa muscular nasceu no seu período de off-season. Então, obviamente, eu não vou aqui ficar buscando erros na alimentação daquele que é o maior nome da Classic Physique. E sim, nós vamos aqui estar discutindo nutricionalmente aspectos onde vocês podem, quando assistirem esse mesmo vídeo, compreenderem um pouco melhor e colocarem em prática inúmeras dicas que esse grande atleta nos apresenta nesse vídeo. Fiquem ligados! Bom, pessoal, esse vídeo vocês encontram no canal do Sebum, Full Day of Eating, Bulking Edition, ou seja, ele apresenta a sua alimentação no período de bulking, de off-season, para realmente vocês terem uma ideia de todas as suas refeições ao longo do dia. Vamos lá, vamos acompanhar. What is up, YouTube? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. o olympia e last year my biggest weight was like 264 so 10 more pounds and i'll be the biggest i've ever been but to the food because i'm hungry and a little bit late so typically i've still been doing pancakes almost every morning but two times a week i have this concoction right here this shake i'm about to show you but right now i dropped Courtney off at the airport like 5am came back fell back asleep and i just don't feel like making pancakes right now so it's gonna be the shake it's super simple nothing crazy so aqui já fica uma dica muito importante para uma fase como essa de ganho de massa muscular muitas vezes o atleta necessita ingerir um aporte calórico muito grande mas a dificuldade de conseguir ingerir tanta comida assim então uma forma muito mais fácil de estarmos atingindo esse valor calórico essas necessidades nutricionais para essa fase de off season é realmente utilizarmos alguns shakes ao longo do dia aqui nesse caso ele apresenta aqui a maioria das vezes ele utiliza panqueca essa panqueca algo que muitas vezes é comum não necessariamente o caso do sebum mas é uma panqueca a base de ovos aveia banana ou outras frutas mas que aqui no caso ele está utilizando aqui uma substituição por shake e esse shake mais uma vez nessa fase de off season pode ser uma grande estratégia mas em uma fase de por contas já pode não ser tão interessante assim afinal de contas uma fase por contas nós precisamos buscar saciedade e o shake justamente traz o contrário ele facilita facilita a ingestão de mais calorias de uma forma mais prática e fácil e vale também para aquele dia que a gente está com uma correria maior que não tem tanto tempo para estar fazendo o preparo das refeições algo que eu destaco de comum entre os grandes atletas que eu já tive contato ao longo da vida que não são não são poucos é realmente o atleta preparar as suas próprias refeições ele ter o contato com o alimento não apenas pela questão da segurança de estar comendo aquilo que realmente ele preparou mas você participar do preparo das refeições também eu considero muito importante para sua dieta eu estou literalmente só misturando proteína, frutas e some almond butter and then with that I eat a bagel I could do more frutas in the shake technically but if you put like 120 grams of frutas in a shake and drink it it just tastes like you're drinking sand and it's not that good but you can get away with like 60 to 70 and the trick that I like to do is if you put ice or even better if you put fruit I just didn't really feel like having a fruit smoothie if you put fruit or ice or something that's going to add maybe slight texture to it you're less likely to feel the oats right in front of me you're less likely to feel the oats in the drink and it'll be easier to get down so I have 70, 72 grams of oats pessoal, algo muito interessante nesse trecho é sobre a flexibilidade alimentar eu vejo muitas pessoas confundindo o termo dieta flexível onde nessa flexibilidade você poderia ficar substituindo da maneira como você acha melhor isso sim é uma flexibilidade nutricional onde ou um dia você pode utilizar mais aveia como uma ótima fonte de carboidrato ou você complementar essa fonte de carboidrato diminuindo a aveia no caso ali usando algum tipo de pão dentro ali de um pão de qualidade utiliza um tipo de pão que é mais comum nos Estados Unidos mas aqui nós poderíamos nessa fase de off season utilizar um pão tradicional aqui desde um até mesmo um pão francês dependendo aqui da sua preferência alimentar lembrando que nós estamos aqui falando de um período de off season e que é algo que precisa ser também palatável para que você consiga conseguir ingerir todas as calorias necessárias destaco aqui também a presença da pasta de amêndoas que poderia ser também a nossa mais tradicional pasta de amendoim sendo presente como uma forma até de um custo melhor do que a pasta de amêndoas que é mais comum até nos Estados Unidos I do two scoops of protein I typically either go with chocolate or cookie and cream for this shake going with cookie and cream today I do a scoop of fiber so I do one scoop of fiber the total fiber and this is seven grams and I'm also getting a good amount from the oats so beautiful way to start the day with a butter fiber go to the bathroom nice and well and then I add in I'm almost out of almond butter this is like the scraps if you look in our cupboard over in the corner where we keep our almond butter we probably have I don't know at least ten at this point almond butters that look like this because Courtney I mean worse than this Courtney only likes it when they're like smooth at the top and you can like drizzle it onto her food so when it gets some of this little scraps she leaves it and I just usually use it for shakes so it doesn't go to waste but that's how we eat almond butter in this house I usually do 15 grams that's 19 so bonus 4 grams today 19 grams of almond butter and then I'm going to blend this up and I'm going to toast the bagel and I'm going to put on chamo aqui a atenção para dois pontos nesse trecho pessoal primeiro a aquele ele deu uma roubadinha de 4 gramas na pasta de amêndoas período de off-season é um período onde essas escapadinhas não trarão problema mas muito cuidado no período por contas porque realmente a dieta deve ser calculada e seguida de uma maneira muito exata agora no período de off-season ok esse tipo de roubadinha com relação ali as quantidades agora um ponto fundamental que eu chamo demais atenção de vocês é a presença da suplementação de fibras o atleta precisa cuidar do seu intestino e não pensando apenas no funcionamento intestinal mas também mantendo o intestino saudável você vai ter uma melhor absorção de nutrientes porque é no intestino que acontece basicamente a nossa absorção de nutrientes então é algo que eu observo atletas negligenciarem mas aqui no caso do Sebum ele dá muito valor a sua ingestão de fibras uma dica prática para vocês com relação a fibras para estarem acrescentando na dieta a goma acássia é uma fibra com ação prebiótica que auxilia demais a melhora da qualidade do intestino e ao longo desse vídeo com certeza vou estarei voltando nesse assunto que é de crucial importância que é saúde do intestino que hoje os maiores atletas do mundo colocam isso como um dos principais pilares da sua nutrição bom pessoal a presença de manteiga ghee é algo muito opcional eu diria que por exemplo se você gosta do sabor do azeite você colocar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem no seu pão poderia ter até um valor nutricional melhor agora no caso do Sebum ele utiliza isso basicamente para colocar uma quantidade mínima para dar uma torradinha no seu pão algo muito tradicional nos Estados Unidos então não vejam isso como algo que realmente vai fazer uma grande diferença na dieta de vocês mas é uma opção caso você tenha esse paladar com relação a um tipo de manteiga manteiga ghee pode ser uma boa opção sim mas de novo não é algo assim que vai fazer tamanha diferença diferente de por exemplo você adicionar gorduras boas como uma pasta de amêndoa ou uma pasta similar com outros tipos de pastas como até mesmo amendoim que é mais popular aqui no Brasil que você acrescenta gorduras boas na sua dieta então Alright, so quick and easy breakfast, I literally think I made that in like 11 minutes, so if you ever want to get out the door and get in a shit ton of, I mean I haven't eaten yet, but if you want to get out the door quick, get in a bunch of calories, this is a good way to do it. Also, I've been taking this glucose product twice a day, once with breakfast and once when I have like a pasta meal post-workout or something, or if I'm not training that day and I don't have that huge meal, I probably won't have it. You can also buy berberine, chromium, and a bunch of stuff like that separately and put it together, but this is like a stacked formula, like a bunch of vitamins, chromium, berberine as well, cinnamon extract, a bunch of other stuff in there as well to help you kind of digest and shuttle carbs where you want them to be. So it just helps in the off season if you're eating a lot of carbs, but aside from that, this is breakfast, I got two scoops of protein, 70 grams of oats. Pessoal, mais um ponto onde o Sebum destaca a importância da digestão. Uma frase que eu gosto muito da nutrição é que a nutrição não é aquilo que você come apenas, e sim a nutrição é aquilo que você absorve. Não adianta nada você estar ingerindo uma quantidade perfeita de nutrientes do ponto de vista de cálculo de macro e micronutrientes se você não está absorvendo da melhor maneira esses alimentos. Então até o Sebum na fase de off season, que tem como grande característica o aumento na ingestão de alimentos fontes de carboidrato, ele utiliza suplementos para melhorar a sensibilidade insulínica. Aqui no caso ele até cita alguns componentes, berberine é um fitoterápico que tem essa característica de melhorar a sensibilidade do hormônio insulina, melhorando a captação do carboidrato. Canela, não necessariamente você precisa usar um suplemento, mas acrescentar canela, até fica uma dica com relação a panquecas, colocar canela na sua panqueca, porque a canela também tem essa propriedade de melhorar a sensibilidade insulínica, assim como o picolinato de cromo que ele destaca. Então isso em uma fase onde você acaba comendo mais alimentos fontes de carboidrato, pode ser interessante sim. Muitas vezes a introdução ele não cita isso por enquanto, vamos ver adiante no vídeo, mas em alguns casos é utilizar enzimas digestivas, para também você ter uma melhor digestão quando aumenta consideravelmente a ingestão calórica, e principalmente aqui no caso desse período off-season, falando aqui de alimentos fontes de carboidrato. E eu acho que isso é tudo isso aqui. Então essa coisa toda, super fácil de comer, é 1,344 calorias. Então é um ótimo jeito de se mexer na manhã, romper isso rápido e tentar se torcer enorme. Pessoal, fechando então essa primeira refeição do Sebum. Sebum, ele apresentou uma forma prática no sentido de ter facilidade para preparar essa refeição, que em valor calórico ela é bem grande, mas fácil de ser ingerida. E um ponto que eu destaco para vocês, que eu tenho certeza que um atleta do nível do Sebum, ele mantém no seu dia a dia. Para a digestão ser realizada da melhor maneira possível, você precisa mastigar bem os alimentos. Então é um momento em que você deve se afastar do celular, que você deve se conectar com o alimento, mastigar adequadamente, porque senão de nada adianta investir em um suplemento para melhorar a sensibilidade insulínica, pensando na sua ingestão, acrescentar fibras na forma até de suplemento, se você não mastiga com calma o seu alimento. Então isso também faz parte do processo absortivo. E vamos para a refeição número 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Big Rammy, I think, a bunch of people like that are going to have the options where you can guarantee to see them. And then those people are going to be sifted through first in the line, so that they're guaranteed their spot to see someone. Because honestly, the last few events I've gone to, people have waited like hours and didn't even get a chance to see me, or whoever they were waiting for. And that just sucks, and I don't want to waste anyone's time, or kind of upset anyone. So this will be the option, and then after we'll cycle through a normal line. But I can't guarantee I see someone all the time, so if I can't, I truly am sorry. We are trying to do our best to appease everyone in the way that they get to get what they want at these events, but they're always crazy. They're always hectic. I think the website does say something about paying for a signed something or other. But if you guys bring anything to me, I'm not going to make you pay for it. Just be polite, be nice, be like, hey man, can you please sign this, and I'll sign it. Just try to have a marker ready or something like that on you. So if you show up with a piece of paper and a marker, and nice, and you're nice, and you want me to sign something, I always will. I won't say no. Come up, say what's up, have a chat, get a picture, I'll sign whatever you guys want. And yeah, we'll have a good time. It's going to be a crazy weekend. These weekends honestly kind of give me anxiety, because like I have to go somewhere and like talk to people for six hours and get in line, which I love. But even getting there takes me like three hours because I can't walk there. I can't work out on these weekends at all because I go to a gym and it's just people asking, stopping, chatting with you there. So it's a lot of work. It's a shit show, but I am grateful for the opportunity to get to meet a lot of you guys. So if you are there, then hopefully we get to meet, say what's up, and have a good time. But I'm going to put this down, get out of here, and see you guys again for meal number two. Bom pessoal, nesse trecho, nesse trecho o Sebum não fala algo específico da sua dieta, mas algo muito interessante. Muitas vezes eu vejo o atleta no início da sua carreira tendo que fazer sacrifícios, no sentido de carregar a sua comida dentro do seu trabalho, muitas vezes no local de trabalho ele não encontra um local adequado para esquentar a sua comida, enfim, vocês sabem muito bem dessas dificuldades. E aí vem aquela ilusão de que quando chega no topo, fica mais fácil. Então as dificuldades apenas se mudam de foco. Aqui no caso, um atleta desse nível, ele tem uma dificuldade enorme nas feiras, nos eventos, de conseguir manter a sua alimentação, de manter a sua rotina de treino. Então realmente é muito complexo para um atleta manter a sua rotina disciplinadíssima de dieta e treinamento quando está em viagens para feiras e eventos, só que essas feiras e eventos são muito comuns. Então fica aí a dica, já vai se preparando, você que está buscando chegar no topo, sendo um atleta profissional, você vai passar por isso e vai lembrar aqui de mim. All right, meal number two, getting real creative, getting real good at cooking this time, eating this. Probably should be showing that instead. But, so I told you guys in my last video, I ordered MegaFit meals. I don't eat all my meals from this, but they're just, it's easy to get a bunch like this in a week. This one is seven ounces of certified black Angus steak and two cups of rice. So, I don't know how accurate the reading is on here, but it says 890 calories for this meal. So, not a bad way to get in a meal. But I'm going to throw this in a glass dish so I'm not warming up plastic all the time. And I'm going to heat this up. And then I had an apartment this morning that I had to run to, so I'm going to run it to work, eat the next meal after that, and we're going to head to the gym, I think, and train back. But I'm not filming that workout. If it's a full day of eating, not a workout video. But yeah, cheat code. Pessoal, na refeição número 2, o Sebum, ele utiliza uma refeição pronta, assim como é a realidade de muitos. Esses serviços de alimentação acabam facilitando muito a nossa vida e principalmente naqueles dias mais corridos. Olha só que dica importantíssima que ele deu, que talvez você esteja fazendo isso. É pegar a marmitinha com um recipiente de plástico e aqueci-la, colocar direto no micro-ondas. Existe uma substância chamada bisfenol A. Essa substância, ela pode afetar a sua, inclusive a sua produção hormonal ao longo do tempo. Então ela pode afetar, acreditem vocês, na sua produção de testosterona. Sim, o bisfenol A contido em plásticos, ele tem essa característica. Então realmente, antes de aquecer a sua marmitinha, coloque em um recipiente de vidro ou até mesmo no seu próprio prato para realmente você não aumentar ainda mais a transmissão desse bisfenol A do plástico para o alimento. Isso também vale para garrafas de plástico, né? Quanto mais nós ficarmos longe de plástico, melhor. Óbvio que não dá para fazer isso com tudo, mas algo que é fácil de fazer é isso que o Sebum está nos apresentando. Na hora de aquecer, a marmitinha tira do plástico e coloca aqui em um recipiente de... Bom, pessoal, uma refeição contendo basicamente 400 gramas de arroz e cerca de 200 gramas de carne. Sendo uma refeição muito prática, muito tranquila, principalmente ali de ter sido já pré-preparada, né? No sentido ali de já ter comprado isso já pronto. E realmente ali é algo super simples, a famosa marmitinha nossa do dia a dia, hein? Que você pode estar utilizando, principalmente falando-se do período de off-season, que nós precisamos ingerir mais calorias, o alimento tem que ser palatável. Então, se você não gosta de arroz, não copie essa refeição. Tente um macarrão ou tente batata. Fique sempre em um alimento fonte de carboidrato de qualidade, mas buscando essa flexibilidade dentro daquilo que você gosta, porque senão você vai ter muita dificuldade de comer aqui, no caso, como exemplo, um atleta de 110 a 115 quilos, de estar ingerindo 400 gramas aqui de arroz se você não gosta de arroz. Aí você usa macarrão ou usa batata. Hoje nós temos a facilidade com os aplicativos para cálculo de cardápio, então vocês podem manualmente fazer isso buscando aqueles alimentos que você mais gosta. Então, esse é o meu número 3. Esse é o meu pre-workout meal. Tipo dia, vai para o breakfast, aí eu come in the office e eu usually eat o meu número 2, mas eu estava um pouco late hoje, então eu ia para casa. E aí eu tenho esse aqui no 4 ombro, eu vou para o dia no 5. Mas eu tenho o Wadson aqui com o meu dia, porque a gente está aqui no dia, e me e o Wadson estão tendo um padre-daughter bonding time, então é só me e ela for um while, vamos ter um prazer prazer, vamos ter um prazer prazer, então é muito bom. Mas, o meu número 3 é 6 oz de chico e 2 oz de rice, então é similar a minha última meal, mas com o chico, mas com o chico, eu gosto de chico e chico e chico para o gym, porque é o mais básico e é só mais fácil de digestão. MegaFit disse que isso é 760 calorias em aqui, então eu espero que isso seja certo, mas eu vou colocar isso em cima, vou colocar um pouco de búfalo, só para um pouco de sabor, um pouco de sabor, um pouco de kick, um pouco mais 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 um pouco. Mas eu vou comer isso, colocar esse pústico e coloca um pouco mais prazer, provavelmente um pouco depois, porque é uma beber do makenhálico, e depois estou indo no gym, e eu vou ver vocês na segunda aluna para o meu post-workout meal, o quanto seja possível. Bom pessoal, mais uma característica do período de off season, é a utilização, muitas vezes, de molhos para tornar mais fácil a ingestão de tanta comida assim, e aqui também fica claro, essa flexibilidade maior de você poder, ali como ele mostra bem, estar usando uma refeição pré-preparada, onde ele acredita que aquele valor nutricional esteja correto, algo que no período pre-contest a gente não pode contar com essa sorte. Então no período off-season, mais uma vez, a gente pode ter uma leve flexibilidade ali com relação até à alimentação em si, seja utilizando o molho ou utilizando eventualmente essa forma de alimentar uma alimentação mais prática. E aqui no caso, arroz, mesma quantidade com o frango variando ali o teor proteico. Sendo sincero, essa variação da carne bovina em uma, no frango para outra, é uma questão pessoal. Se você gosta muito de frango, fique mais no frango. Se você gosta de carne bovina, atenção para cortes mais magros. Realmente essa é uma grande diferença. Agora, você ter que misturar frango em uma, carne na outra, Isso é uma questão muito mais de preferência pessoal do que realmente colocar isso como uma regra. Essa refeição número 3 é a refeição pré-treino do Sebum. Não veja a refeição pré-treino como aquela que vai te dar a energia necessária no seu treino. A energia do seu treino, ela na verdade depende de toda a alimentação do seu dia. Então, a alimentação pré-treino de amanhã, ela começa no seu pós-treino de hoje. Todas as refeições devem ser equilibradas pensando no seu treinamento, na performance, no treino. E não apenas você caprichar na refeição pré-treino. Vocês podem ver que tanto a refeição número 2 quanto a refeição número 3, elas têm a mesma quantidade de arroz. E a nossa reserva de carboidrato, que se chama glicogênio, que está presente no nosso fígado e também na nossa massa muscular, ela precisa de 4 a 6 horas para ser sintetizada, para ser formada. Ou seja, não adianta você uma hora antes do treino comer 400 gramas de arroz, achando que aquilo vai te dar uma energia imediata. Você precisa, pelo menos nas duas refeições antes do treino, já estar garantindo essa ingestão de alimentos fontes de carboidrato. E ele mostra também ali a utilização de pré-treinos. Hoje, a Integral Médica tem cada vez mais pré-treinos de qualidade. Temos aí o Vascular, temos Évora, temos Hilder, temos vários aqui para vocês escolherem, ver aqueles que vocês mais se adaptam. Faz como eu, pega um de cada e cada dia você usa um sabor diferente. Pensando em vasodilatação, maior transporte de nutrientes para o músculo-alvo, não apenas a questão da energia que vem proveniente, principalmente da cafeína. Mas hoje, os pré-treinos da Integral Médica contam com substâncias que podem retardar fadiga, ter o efeito básico do latador, aumentar o foco, aumentar a concentração. Então, sem dúvida, é um tipo de suplemento que encaixa-se muito bem, seja no período Pure Contest, seja no período Off Season. Agora, uma dica muito importante. Não adianta usar o pré-treino na hora do treino. Porque, por exemplo, a cafeína, que é o que vai te dar essa energia durante o treino, esse aumento do foco e concentração, ela precisa de pelo menos 20 minutos para estar agindo. Sendo que o pico da sua concentração no seu sangue acontecerá cerca de 45 minutos depois de você ter tomado. Então, por exemplo, se você vai treinar às 4 horas da tarde, lá pelas 3, 3 e 15, você vai tomar o seu pré-treino. E não na hora, um minuto antes de entrar na própria academia. Então, vocês precisam desse tempo para realmente ter a ótima ação do seu pré-treino. Então, post-workout meal, esse é outro trade secret. Eu aprendi isso na hora de fazer isso, porque eu estava comendo o seu pré-treino no pré-treino e eu estava pensando, e eu estava pensando, por exemplo, como é isso muito para o seu pré-treino? Para o seu calor de treino? Então, eu deixei o seu pré-treino. Mas se você fornecer ou ar-fresar o seu pré-treino, o volume de treino vai ser como uma-tenth do que é antes de comer. Eu não estou muito fazendo muito sentido agora, eu estou com starving. Eu vou fazer isso em prep, eu vou fazer isso, então é um pouco mais voluminoso. Mas se você corta o poteco em um pouco, como esse, quase como um frio, e aí você cober em óleo na pan, mais calorias também, e aí você bêta o s*** por uma hora até o ponto que eu gosto. Eu gosto de ver que alguns de vocês ficam burnt, alguns de vocês viram, e você tem que colocar os outros, e os restos são um pouco mais um pouco. E faz-se mais um pouco mais. Bom pessoal, informações riquíssimas na refeição número 4, que é a refeição pós-treino. Primeiro de tudo, não necessariamente a refeição pós-treino necessita ser na forma de shake. Você, dependendo do espaço de tempo entre o término do treino até a refeição, você pode chegar na sua casa e comer. Ou então, às vezes você tem uma dificuldade de fazer uma refeição sólida pós-treino, muitas vezes o próprio treino intenso traz essa dificuldade, então você pode usar um shake, então é uma questão opcional. Assim como no caso do Sebum, ele nos mostrou que o café da manhã dele, a primeira refeição, ele por praticidade optou nesse dia por utilizar um shake, você pode também estar fazendo essa opção do shake na refeição pós-treino, mas isso não é algo obrigatório. Outro ponto que eu achei fantástico da apresentação aqui do Sebum. A diferença da apresentação, da quantidade da batata doce quando ela é cozida e quando ela está na forma de chips, muitas pessoas gostam de fazer na air fryer, na forma fritadeira sem óleo ou até mesmo assar. Só que aí o tamanho fica muito menor, o que é muito interessante em uma fase que você precisa de densidade energética, você precisa de facilidade para comer uma quantidade maior de alimentos. Então no período de off-season, essa forma de chips, seja na air fryer ou seja assada, é bem interessante, enquanto na fase por context, é o contrário, você precisa de saciedade. A forma cozida da batata doce acaba sendo mais interessante, mas pensando na questão da saciedade. Agora, muita atenção com relação ao peso e atenção também com relação às tabelas que você usa. Se você está utilizando o valor de carboidratos, no caso, desse alimento cru, ou então se ele está na forma cozida, para aí sim você fazer a devida conversão. No caso aqui do Sebum, ele cozinha e depois ele faz na forma de chips. E você então, nesse caso, calcularia o peso da batata doce cozida. Você pesaria após você ter cozinhado essa batata doce, para aí sim você fazer na forma de chips. E algo que talvez tenha passado despercebido por vocês é o que ele falou de retirar as partinhas pretas após ali ele ter assado. Pessoal, essas partinhas pretas, seja da batata, seja do pão, nós chamamos, tecnicamente falando, de produtos de glicação avançada. Eles são, inclusive, cancerígenos. Sabe o churrasco, aquela parte pretinha que muitas vezes a gente gosta? É para comer muito de vez em quando, porque aquilo é cancerígeno, não é interessante para a nossa saúde. Então o Sebum sabiamente tira das batatas aquela parte que fica mais pretinha. Então faça isso também pensando em saúde. Esporte pode ser saúde sim, quando um atleta tem sabedoria ao fazer as suas refeições. Fica a dica. Mas, como eu estava dizendo, é super fácil de comer. Esse é quando eu normalmente comia pasta, mas eu não realmente quero ter pasta no momento. E para os que sempre me chamam, eu digo pasta o mesmo jeito, você diz pasta o mesmo jeito. Então, não, 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 não. Mas, esse meal comes up to 779 calorias com a banana. Então, não é uma grande comida, mas, como eu disse, 500 gumes de potato que é muito útil, é muito útil. Pessoal, algo muito importante foi também a presença de fruta. O Sebum, na primeira refeição, ele disse que uma opção também era colocar no shake frutas. E, realmente, nesse período de ganho de massa muscular, parte da gestão de carboidratos deve vir por meio de frutas. E o mais importante é ter variedade com relação às frutas. Banana, morango, manga, maçã, pera. Aí fica ao seu critério aquelas que você mais gosta. Uma dica muito legal com relação à saúde do intestino. É uma fruta que, muitas vezes, não se usa-se muito no fisiculturismo, que é o kiwi. O kiwi é ótimo para o intestino. Então, eu vejo utilização muito, muito de banana e abacate, por exemplo, mas nós temos outras frutas que também podem trazer fibras, vitaminas, minerais e fazer muito bem para o seu intestino. Fica também essa dica. Porque é um pouco menos esse time. Um, eu tenho 300g de frutas de frutas de frutas de frutas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? This meal comes up to like 690, 700 calories-ish. I don't know, my math isn't so hot. But I'm getting in some fats later in the day. Post-workout, I didn't have a bunch of fat because you just want to get some carbs in at that point, not slow your digestion at all. Not that it's like that crucial because I was eating so close to my workout anyways. But that's just my method of doing things. I like having fat before bed too, so it keeps me sustained longer. After this, I'm probably going to throw down like a shake or something. I normally have two shakes a day. And I'm probably going to finish the day off so I'm going to eat this, finish this kind of episode and I'll catch you guys for the final snack. Alright, so meal number 6. Bom, pessoal, nessa refeição, basicamente com alimento simples, mais uma vez a batata doce, lembrando da flexibilidade da batata doce. Você pode comer cozida na forma de purê, na forma de chips, enfim. Então, realmente é utilizar esse tipo de flexibilidade. A presença do abacate, um alimento que nós chamamos de rico em gorduras boas, gorduras monoinsaturadas e devem fazer parte da nossa rotina, seja por meio de azeite de oliva extra virgem, por exemplo, e até mesmo aqui no caso do abacate, que é muito palatável, é algo muito gostoso, muitas pessoas gostam de utilizar junto com o shake ou até mesmo junto com a refeição. E a fonte proteica, a carne bovina magra, em conjunto com a batata doce, em conjunto com o abacate. Algo que poderia enriquecer ainda mais essa refeição, e no caso, nesse dia em específico, o sebum não tem utilizado, é uma variedade maior de legumes e verduras. Claro que isso exige um pouco mais de trabalho, de disciplina no sentido das compras, do preparo, e nesse dia em particular é um dia que ele está com uma rotina bem intensa. Então, por mais que você utilize fibras por outras fontes, no caso, aveia, até mesmo fibra na forma de suplementos, é interessante também você introduzir legumes, verduras e, mais uma vez, reforço a fruta, além da sua quantidade de carboidrato. E sim, presença de vitaminas, minerais e compostos bioativos. Essas substâncias têm uma ótima ação antioxidante, o que podem ajudar, inclusive, na recuperação da sua musculatura devido ao treino. Esse é o episódio de Connie, e eu vou te ver com o final. Ok, então, a receita número 6, se você quiser chamar de receita, estamos de volta, onde nós começamos com outro shake. Eu tenho 80 gramas de oats em lá, eu tenho esse produto de GI antes de dormir, e eu também coloco glutamina em aqui, toda noite. Glutamina nos ajuda com a recuperação, mas também é muito bom para o seu corpo, então, eu vou pegar um pouco de saúde de saúde à noite, para garantir que eu estou comendo toda essa comida, e que está sendo absorvido e digestido. Olha só, pessoal, mais uma vez, o Sebum falando da importância do intestino saudável, e ele utiliza um determinado suplemento para a saúde intestinal. Com certeza, vocês têm ouvido falar muito em probióticos, que são micro-organismos vivos, que teriam uma ação de colonizar melhor a sua microbiota intestinal, a sua flora intestinal. Agora, pessoal, uma dica bem interessante. Probióticos em si, seria mais eficazes em momentos como na finalização de uma preparação, na véspera de uma competição, onde você, atleta, está com uma dieta mais restritiva, a pressão psicológica da competição em si, então, o probiótico encaixa muito bem nessa fase, principalmente, dando suporte para o seu sistema imune. Não estou dizendo que no período de off-season, nós não precisamos aqui de probióticos, mas seria mais interessante prebióticos nessa fase. E a goma cássia, por exemplo, que eu falei lá no comecinho do vídeo, ela tem essa ação de estimular a produção de probióticos no seu intestino. E, claro, frutas, legumes, verduras, tudo isso também vai ajudar na colonização positiva da sua microbiota, que vai ajudar na absorção de nutrientes e fortalecimento do seu sistema imune. Fiquem atentos a essas dicas do Sebum com relação à saúde do seu intestino. Inclusive, ele utiliza glutamina, explicando muito bem que não é pensando em recuperação muscular apenas, mas sim, principalmente, na saúde do intestino. E aí eu vou ter um sóco de chocolate proteína. Porque quem não gosta... Quem não gosta... Quem não gosta de chocolate milk antes de uma cama? É só... É só... É só um pouco. E é só um rico, dark chocolate, então, eu vou adorar. E finalmente eu tenho 30 g... 32 g... Quanto é como se eu gasto... Almond butter que é um clove-in-dia 2 Tbsps... 31 e... Lúcia a spoon for good luck. Almond butter just doesn't get old. Uma das coisas... Always delicious. Always pull through. So, people are afraid to drink their calories... And I'm not going to lie... I am that person. So, I just have this innate belief in me... That real food is better... Which it is. I believe it is, but I'm getting enough real food in the day. I'm positive of that. I have enough real food so that if I have a shake in the morning and at night or whatever in between, I'm getting all the food I need, then I'm good to go and I'm not really going to stress it. And I haven't been the biggest eater lately, so these are some things that kind of help me get stuff in. The number one tip I always say when you're bulking, I mean, people out there are struggling with dieting or struggling with bulking. Currently, I'm struggling with bulking, but digestion, absolutely crucial. First thing to help digestion, to drink a shit ton of water. Bom, pessoal, mais uma vez, ele diz a importância das refeições líquidas no momento do bulking, onde você precisa de maior densidade energética. Lembrando, na fase pre-contest, é outra história, aí realmente fazer as refeições na sua maioria ou até mesmo na sua totalidade sólidas, acaba sendo mais interessante para a sociedade. Mas nesse momento de off-season, de bulking, com certeza a introdução de uma ou duas refeições líquidas pode ajudar bastante. Nessa última refeição, ele combina proteínas na forma aqui de shake, carboidrato, sim, na última refeição, mas não é um carboidrato qualquer, utilizando aqui a veia, que é um carboidrato rico em fibras, rico em beta-glucana, grave esse nome porque é uma substância muito interessante também para o nosso sistema imune. Imagina só você ter que ficar perdendo o treino por questões de gripe, resfriados, então você precisa de um sistema imune impecável nesse momento. E a presença de gorduras, no caso, mais uma vez, a pasta de amêndoas, o cuidado é mesmo nessa fase, para que não se exagere com a quantidade, se você se atentar com as quantidades que o Sebum usa, um atleta de mais de 110 quilos, ele utiliza pequenas quantidades, então não vai se empolgando aí 100 gramas de pasta de amendoim, meu amigo, senão você vai acumular gordura no seu off-season, vai fazer no off-season sujo, que também não é o nosso objetivo. Então, cuidado com a quantidade de gorduras, mesmo quando elas são gorduras boas, exagerar no azeite, na salada, exagerar na pasta de amêndoa, na pasta de amendoim, exagerar no abacate, mesmo nessa fase, você deve ter um controle grande. E a dica da combinação na última refeição de proteína com gordura, ajuda também na qualidade do seu sono, então seja um shake, como no caso aqui do Sebum, proteína em pó junto com um pasta de amendoim ou pasta de amêndoas, ou até mesmo você poderia usar um abacate com esse intuito, ajuda na qualidade também do seu sono, que obviamente é fundamental também para a sua recuperação e ganho de massa muscular. É a question you need to drink a shit ton of water, drink a lot of water, don't like kill yourself, but drink a lot of water. Take stuff like glutamine, GI from Revive, you can take digestive supplements if you're eating like really huge meals, but really you want to be eating types of foods that your body like enjoys, that reacts well, digests well, so that you don't need a digestive. Take stuff like berberine and stuff like the glucose product that Revive has, those can also help you well, shuttle your carbs, so it kind of helps your insulin and your appetite stays where it needs to be. Doing cardio helps a lot I started doing cardio about 4 times a week right now I have an actual road bike outside That I ride my bike While sometimes people might think it's counterintuitive To do cardio on a bulk when you're trying to gain weight It's not at all It helps your cardiovascular health Which you absolutely need when you're putting on weight On top of that it does help you be able to eat more So pretty much focus on Energy output As well as digestion And you should be good to go Eat foods you enjoy And worst case scenarios blend some oats and a shake And it's an easy way to get some food down Trust me you can take intro workout carbs Eat lots of fats I didn't even eat a lot of fats today and I still hit my calories So I'm doing pretty good I often have pasta Throughout the day you guys have seen But today I was hitting sweet potatoes for my carbs after the gym Find things that are calorically dense That you just enjoy to eat For me it's pasta It's just easy to eat or sweet potato They just go down like it's nothing But to get to the end of this video My total calories of the day are 5,145 calories So right now I'm probably trying to aim around 4,800 to 5,000 I'm over it today Awesome Better But I'm not too worried about being very specific with my calories I change up what I eat But typically breakfast is either the shake or pancakes And then I always have two MegaFit meals during the day The same meals I showed you And then it's either sweet potato or pasta at night So it's really only two options I have in there But I'm very consistent And I don't really care If I'm within like 10% of my goal Then I'm usually pretty good The macros are going to be a little bit skewed on this Because of the MegaFit meals But it's somewhere around 500 carbs 140 grams of fat And 265 grams of protein So pretty good Right on point there A lot of bodybuilders When they get to a certain point Of eating a lot of food They try and add more protein To get their calories in Because it kind of makes you a little bit more sluggish When you're eating a shit ton of carbs Makes you tired Sleep all the time If you know Ian He literally just sleeps all the time Because he's eating more than me And he's way bigger than me So one thing they can do Is eat more protein But because of my autoimmune My kidneys and stuff I try and focus on not getting A crazy amount of protein I stick around a pound per body weight At my bulk Which I'm right around Bom pessoal Aqui um momento crucial Aqui desse vídeo Do ponto de vista de análise nutricional O Sebum não exagera Na ingestão de proteínas Então ele acaba ingerindo 265 Em torno de O que dá em torno De cerca de 2.4 gramas de proteína Por quilo de peso Muitas vezes A gente observa atletas Ingerindo 4, 5 gramas De proteína por quilo de peso No período de ganho de massa muscular Sendo que qual que é o grande problema disso O Sebum destaca várias vezes ao longo do vídeo A importância do cuidado com o intestino Uma proteína de forma excessiva Vai prejudicar a sua microbiota intestinal Então tudo aquilo que você faz Pensando em fibras Pensando ali em tomar alguns suplementos Para melhorar a saúde do intestino Você pode ter isso prejudicado Com uma ingestão excessiva de proteínas Aqui nosso objetivo de hoje É falar sobre off-season Mas quando nós formos discutir Uma dieta pre-contest Vocês vão aprender que Nessa fase pre-contest Nós devemos ingerir Mais proteína por quilo de peso Do que na fase de ganho de massa muscular Então aqui muitas vezes O atleta nessa fase pre-contest Pode chegar a 3 gramas Até um pouco mais De proteína por quilo de peso Que isso ajuda na saciedade Isso ajuda na manutenção da massa magra Agora para ganho de massa muscular Essa ingestão de 2 até 2.5 gramas De proteína por quilo de peso É mais do que o suficiente O alimento chave O nutriente chave Para você aumentar nessa fase Chama-se carboidrato Que o Sibum apresentou Que consome em torno de 500 gramas De carboidrato no total Que daria ali 4,5 a 5 gramas De carboidrato por quilo de peso E a ingestão total de gorduras dele Acabará ficando dentro Daquilo que realmente É o preconizado De 20 a 30% Das calorias totais Provenientes de gordura Que vai ficar sempre Entre 1 a 1,5 gramas De gordura por quilo de peso Ou seja Não tem nada De modismo Não tem nada De estratégias milagrosas Na descrição alimentar Do Sibum Por isso que ele é o campeão Porque ele não tem ali Ele não fica buscando estratégias Que não tem embasamento científico Tudo que ele está apresentando A ciência Coloca cima e embaixo Nesse sentido De realmente Ser aquilo que A ciência Apresenta sobre nutrição Um grande atleta Coloca em prática Então por que que você aí Vai ficar inventando modismo Segue a ciência Que é o que o Sibum Segue E é o resultado Que o cara tem Ponto final Pessoal Eu sou um pouco Pessoal Eu acho que é Hora 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 que é Pessoal Mas 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 É ok Eu vou Survive Eu não tenho 400 gramas De proteín Mas Para a pessoa É ok Seja que Como eu Como eu Estar Bic Você Só Tem que Comer Mais Escute Com o seu corpo Comer Mais Comer A escala Olha Seja Com o seu corpo Fato Você não Quero Estar Fato Na Seja Não Precisa Fato Então Seja Consistente Eu estou Ramblando Porque Estou 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 Bom pessoal Finalizando Suplementos Que seriam Também Bem Interessantes Nessa fase Que eu Senti Falta Aqui Nesse dia Em específico Do Sebum Creatina Pensando Nesse período De off season E também Ômega 3 Porque Ômega 3 Ajuda na Recuperação Para crescer Nós precisamos De recuperação Não adianta Simplesmente Você estimular A síntese Proteica E não ter Um sono De qualidade E não ingerir Também Alguns suplementos Que atuam Na recuperação E o ômega 3 É um deles Bom Adoro O trabalho Do Sebum Um dos maiores Atletas Da atualidade Assim como vocês São um grande fã E comenta aqui no vídeo Qual atleta Que você gostaria Que eu fizesse Também Essa análise Nutricional Para que a gente Tenha-se Essa interação Com algo Que funciona Na prática E até que ponto Que esse algo Que funciona Na prática Tem fundamento Na teoria Respeitando aqui Toda a base Científica Da nutrição Curte Comente Passe Indique para os amigos Porque isso aqui É só o começo Teremos inúmeros vídeos Desse tipo Aqui para você Aprender cada vez Cada vez mais E ficar grande Bora lá Aprender cada vez mais Aprender cada vez mais